Na cidade de Águas Formosas, a polícia civil investiga um idoso de 63 anos pela suspeita de cometer o crime de infortunação, importunação sexual, né? Segundo as informações, o suspeito é professor e o Fantoni Pesto está chegando com detalhes. Fantoni, por enquanto a gente vai falar de investigação, né? Águas Formosas, você vai repercutir isso? Claro, tem que dar prosseguimento à investigação, depois isso vai transformar num processo. Lá na hora do processo, a pessoa vai se defender e você vai trazer informação. A gente já fica triste só de saber que há uma investigação contra um professor nesse sentido, né, Fantoni? Recomércio, o interessante nessa situação é que quando chega a ponto da polícia pedir a prisão do suspeito para justamente garantir a tranquilidade do processo investigatório e da coleta de provas é porque a situação não se trata de uma mera suspeita. Há uma fundamentação, há um arrasoado de informações e de provas e de incidência e reincidência. O delegado Lucas Damas, que é o responsável pela investigação, tem mais detalhes. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Águas Formosas, cumpriu, na data de hoje, 14 de dezembro, no período da manhã, mandado de prisão preventiva decretado em desfavor de docente da região que leciona para adolescentes. A investigação versa sobre crimes de importunação sexual praticados contra alunos deste docente. A autoridade policial formulou o pedido de prisão preventiva por ser imprescindível para o deslinde das investigações, havendo concordância do Ministério Público e, consequentemente, a decretação da prisão pelo Poder Judiciário. O cumprimento desta medida cautelar serve para reafirmar o compromisso da Polícia Civil como Polícia Cidadã por Excelência na proteção do interesse de vulneráveis da região, em especial as crianças e adolescentes que aqui residem. É, Nicol Médio, o professor, o ícone, a referência, a pessoa que é o preparador, o formatador de pessoas envolvido numa situação como essa, aí vamos deixar as investigações avançarem para a gente saber a profundidade dessas suspeitas, Nicol Médio. Sim, Fantônio, sim. E quando há, você comentou, né, quando essa questão da representação por prisão, né, já significa que tem algum indício ou prova mais robusta e, às vezes, pede exatamente para que o desdobramento da investigação não seja prejudicado por essa pessoa que é investigado, né. Vamos aguardar o desdobramento disso. O delegado é muito sério, o delegado que está nesse caso. E, assim que tiver novidade, a gente repercute aqui no balanço geral. Obrigado, Fantônio e Pesso e Vitor Cui. Daqui a pouquinho estão de volta aqui. A dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri.